Diário da Misericórdia com Santa Faustina Hoje é dia 13 de março e nós vamos meditar em mais um parágrafo lindo do nosso livro do Diário da Misericórdia e hoje o parágrafo é o 313 Em determinado momento, quando fui à casa daquele pintor que está pintando a imagem e vi que ela não era tão bela como é Jesus, fiquei muito triste com isso mas escondi essa mágoa no fundo do meu coração Quando saímos da casa do pintor, a Madre Superiora ficou na cidade para resolver diversos assuntos e eu voltei para casa sozinha Imediatamente me dirigi à capela e chorei muito Disse ao Senhor, quem vos pintará tão belo como sois? Então ouvi estas palavras O valor da imagem não está na beleza da tinta nem na habilidade do pintor mas na minha graça Olha que lindo! De qual imagem que Santa Faustina está falando? Dessa daqui, ó Ela tinha essa visão desse Jesus túnica branca saindo os dois raios do seu coração uma das mãos levantada e a outra mão assim no peito Ela via ele assim E ela foi num pintor para que ele pudesse porque ela não pintava Ela não sabia como expressar essa imagem numa figura Ela precisava colocar a visão que ela estava tendo de Jesus em forma de imagem, de estampa porque o próprio Jesus pediu isso para ela Então ela vai até esse pintor e explica detalhadamente tudo o que ela via na sua visão espiritual e pede para ele fazer com que isso se transformasse numa pintura, num desenho E o pintor faz o que ela fala o que ela pede, né? Mas quando ela vai para ver ela vê que não estava bonito igual Jesus é porque Jesus é lindo, né? E não existe pintura nesse mundo que vai conseguir retratar a beleza de Jesus a beleza da visão que ela tinha E ela vai para a capela e chora, chora, chora porque ela fala não está do jeito que Jesus é não está bonito como ele é E Jesus fala isso para ela para consolá-la, né? O mérito da pintura, né? O valor da imagem não está na beleza da tinta não está na habilidade do pintor que pinta a imagem mas está na minha graça Então não importa, né? Se a pintura é linda, se é feia se está igual, se não está mas a graça que Jesus vai trazer a todas as pessoas que venerarem essa imagem que tiverem essa imagem essa estampa dentro de suas casas que rezarem diante dessa imagem da misericórdia A graça será abundante na vida da pessoa Então, o que mais importa não é a imagem pode ser um quadro pode ser uma figura pode ser um santinho pode ser uma imagem em estátua Eu tenho uma também que a Regina me deu até O que mais importa é a graça que Deus vai trazer para a vida das pessoas que estiverem rezando a oração da misericórdia Olha que lindo, né? Jesus, eu confio em vós Deus, 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 eu confio em vós